. Tudo bem sobre Youtube. Bukalvin. Deixe me saber nos comentários. Deixe me saber. Bukalvin. Deixe me saber. Cacho. Este é o seu amigo Calvin. Cacho. Bem-vindo ao meu canal. Se você está aqui pela primeira vez. Bem-vindo, se você está aqui antes. Hoje eu estaria reagindo a Hydra. Espero que pronunciei certo. Se você está aqui. Se você está aqui. Se você está aqui. Se você está aqui. Minha pronunciação. Não será que bom. Se você está aqui pela primeira vez. Eu tenho muita conteúdo. Eu faço reação. E eu não apenas reagir a música. Eu reagir a outras coisas também. Se você sabe que eu estou aprendendo turquês. Eu tenho reação para isso também. Eu vou deixar tudo em meu canal. Então, se você está aqui pela primeira vez. Por favor, Por favor, por favor, por favor, por favor, e compartilhe este vídeo com o amigo. Ou o WhatsApp. E não esqueça de deixar este vídeo. para que você seja notificado. Quando o amigo aplaudiu a nova música. Essa música me fazia louca. Porque muitos de vocês perguntaram sobre isso. Por favor, por favor, por favor, por favor. e o rápí media, ele me disse, que você deve reagir a essa música. Por favor, por favor, essa música é a fã. Essa música é a bãe. Por favor, por favor, você deve reagir a ela. Eu disse, ok, bom, eu vou reagir a ela agora. Vocês já sabem que eu não falo muito. Eu vou fazer isso. Porque eu estou muito emocionado. Vamos ver se eu vou ficar louca. Boom. Ok. Moussalat? É isso que você diz? Moussalat? Espero que eu pronunciei a palavra. Ok. Essa música. Essa música. Essa música. A música. Hum. 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 Nel. Calm down. Chill. Relax. Calm down. Let me get it back. I want to vibe with the music at the same time. I want to understand the music as well. Because it has English subtitle. I love Turkish music when they have English subtitle. Let me get it back. Tchau, eu vou voltar, eu preciso entender, eu preciso entender Eu gosto da vibe, eu gosto da flow already The flow and the beats I don't even remember the names when asked They keep on talking, you guys keep on talking But I don't even know your names You keep on talking about me You keep on talking about us You keep on talking about our channel We don't even know Who are you? I don't even remember your names Okay What? I don't know What about you? What? What? It's not life. You gotta use your tongue. You gotta use your tongue. And you have to overcome your lyrical depression stages. That means, I don't know if this is a beef to a Turkish rapper, I don't know. And correct me if I'm wrong. Like, bro, you talking too much. You're not using your tongue. You can't even rhyme. You don't have good lyrics. What are you talking about? I love the beat. I love the flow. He's freaking fast. He reminds me about the best rapper. The King. You know who I'm talking about? He reminds me that. But let me get it back again. I'm sorry, let me get it back again. He wants you to make it back again. Sim o dia ele se vê como ele ela 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 Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.